Olá, meninas Aguibara, tudo bem? Eu sou a Rana, tenho 37 anos, sou moradora da cidade de Americana, moro num bairro de ocupação chamado Monte Verde. Eu moro aqui já há 8 anos e fui uma das contempladas do mês de março pelo projeto Aguibara. Eu tô passando aqui hoje pra agradecer o projeto Aguibara pela contemplação do valor que me foi fornecido. Com esse valor eu fiz a compra de uma impressora pra que eu pudesse dar sequência ao trabalho de serviços digitais que eu faço no meu bairro. Além de prestar assessoria jurídica a essa comunidade com baixo custo, eu também fazia um trabalho de serviços digitais por conta do difícil acesso da comunidade a esses serviços. tecnologia, cadastro online, segunda vez de contas e vários outros serviços que ao longo do tempo foram se aumentando cada vez mais. A tecnologia entrou na vida das pessoas e com a pandemia ele veio aumentando cada vez mais e com essa dificuldade de acesso eu encontrei uma oportunidade de trazer o sustento pra minha família através dessa prestação de serviço e consigo também ajudar as pessoas que moram no meu bairro que tem dificuldade de acesso a esses serviços e também dificuldade de se locomover até um local onde possa ter acesso a esse serviço. O projeto Aguibara entrou na minha vida e me trouxe essa oportunidade, mostrou pra mim aí a chance de me juntar com outras mulheres que são potências aí no mundo, que trazem aí o sustento pra sua casa, pra sua família através de serviços autônomos e a necessidade de estarmos unidas pra poder fazer com que a vida da gente possa ser um pouco mais leve e mais tranquila pra poder fazer o nosso dia a dia mais fácil, né? Eu venho aqui agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito aí na minha vida porque não é somente o fomento que vocês têm trazido pra que a gente possa dar sequência aos trabalhos autônomos mas também aí o amparo também da união, das conversas e tudo que vocês têm feito aí por todas nós unidas sempre pra que nós possamos nos tornar realmente uma potência. Eu agradeço muito a todas vocês e estou muito feliz, efetuei a compra de uma impressora e vou dar início ao trabalho agora aqui no meu bairro pra que eu possa assessorar as pessoas e também assessorar aí as meninas do Aguibara em tudo que eu puder fazer pra uma ajudando a outra a gente possa cada vez mais crescer. Muito obrigada, bom dia!